Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha E veio ela pro calho, o que aconteceu? Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha E veio ela pro calho, o que aconteceu? Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sortei Bota, tira e puro em caixa, manda até machucar Bota, tira e puro em caixa, manda até machucar Hoje eu só quero vida Bota, tira e puro em caixa, manda até machucar Chama na poção, papai Chama na pegada, papai Chama na pegada, tira e puro em caixa, manda até machucar Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha E veio ela pro calho, o que aconteceu? Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sastei Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Hoje eu só quero cuidar Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Eu tava no piso e encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Eu vi ela currar, olha o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sastei Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Hoje eu só quero cuidar Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Bota, tira e curra e caixa, mas até machuca Chama na poção, papai! Chama na pegada, papai! Chama na pegada, papai! Chama na pegada, papai!